Eu tenho duas aí quebradas. Como é o nome dela? Singe? Essa é Singe. Essa aqui já é outra Singe, pessoal. Pode ver, tá vendo? Essa aqui, a Singe. Que ano essa Singe será aí? Eu não sei. É de mil novecentos e noventa e sete, oitenta é. Aqui é o ano, mil novecentos e noventa e seis. Já tá aqui em cima. Toda aí é gato dela. Olha aqui, ó. Eu tenho duas máquinas mais velhas aí do que essa. Sim, é. Mostra pra mim, vó. Vou colocar ela no meu canal pra ganhar. Aqui é onde ela guarda o cigarrinho dela. Olha, tá vendo? Aqui, ó. É pedal. Tá vendo o jeito, ó. Aqui é o pedal. Mas parece que tá quebrado o pedal. Ah, é motor, é? Cadê, vó? Mostra aí, vó.